Danilo, falhou ou não falhou? Foi mérito do jogador do Vasco? Como é que vocês avaliam aquela jogada? Olha, foi mérito, sem dúvida, um chute belíssimo, agora era uma bola defensável. Bola difícil, porém defensável pela distância e da própria intervenção do goleiro pós-jogo, ele admite. Agora, dificilmente esse jogador vai acertar um chute desse preciso, belíssimo gol. Infelizmente, mais uma vez, o goleiro do Bahia toma um gol à distância, com uma bola difícil, porém, na minha ótica, defensável. Tem que valorizar também o chute do Figueiredo, mas a situação é a seguinte, muita gente não vai entender o que eu quero colocar. Eu ouvi muita gente falar que era uma bola defensável. Sim. Que era uma bola indefensável, desculpe. Não foi uma bola indefensável, para mim foi uma bola em que ele tinha condições de fazer a defesa. Um tapa, um rebote, sei lá, alguma coisa, porque ele foi na bola. Mas o detalhe é que quando ele vai na bola, que a bola está vindo com uma velocidade que foi mostrada para a gente lá, de mais de 100 quilômetros. Não é brincadeira você receber um pombo voando com 100 quilômetros na sua frente, mas é uma bola. Ele foi preparado também para poder fazer essas defesas. Olha lá, o detalhe é esse. É que na hora que a bola vai chegando nele, ele muda a direção, ele cai um pouco para a esquerda. E aí o gol do Azuris, que é bem parecido, né? Um gol de longa distância também. Mais uma vez, as pessoas alegaram que o Danilo poderia ter chegado nessa bola. Eu acho o lance do Azuris até um pouco mais problemático que o lance do Vasco. A verdade é que o Danilo precisa trabalhar mais essas bolas alçadas à distância, o tiro desse estilo, porque são dois em que não poderia ter acontecido esses dois gols, né? Ele poderia ter defendido. Então, assim, não vamos crucificar o Danilo por esse gol de ontem, mas eu acho que ele precisa estar mais atento, né? O Rogério Lima tem que conversar bastante com ele, treinar mais esse fundamento aí, para que possa dar uma melhorada nisso. Tem quem diga, né, que todo gol de fora da área, de longa distância, assim, dá para o goleiro pegar. Você tomar é falha. Eu não estou muito nesse time, né? Acho que realmente, como você falou, 106 km por hora o chute do Figueiredo é uma verdadeira pedrada, né? Acho que o gol do Azuris, até pelo espaço que deram para o jogador, acho que o posicionamento do Danilo estava um pouco mais equivocado na jogada. Foi um lance um pouco mais complicado, assim, para realmente defender o goleiro do esquadrão. Mas o lance de ontem acho que tem muito mérito do Figueiredo também. Não, sem dúvida. Foi um belíssimo chute. Ele acertou, pegou na veia. Isso aí ninguém pode tirar. Agora, como o Jota falou, a bola, na hora que está chegando na mão do goleiro, do Danilo, ele muda a direção. Não sabemos explicar o porquê. Aí eu volto a enfatizar. Não podemos tirar o mérito de quem chutou, sem dúvida. Mas, pela distância, apesar da velocidade, era uma bola defensável. Eu continuo com o mesmo ponto de vista. Perfeito. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um possível reforço no Vitória, mas a gente tem um reforço agora no nosso time aqui de comentaristas do Jogo Aberto Bahia. Barauna acabou de chegar. Boa tarde, meu amigo. Já queria jogar a bomba para você, já que a gente estava discutindo agora. Danilo, falhou ou não falhou nesse gol do Vasco? Pessoal aí chegou atrasado, foi? Chegou. Chegou e você vai passar no RH, viu? Boa tarde a todos os espectadores da turma da Bahia, de Sergipe, toda a rede social que acompanha a gente. Falhou recorrentemente. Ele falhou contra o Azuris. Ainda peguei o Roberto falando. Falhou. Só que ontem a falha, ela fica potencializada. Porque quando você põe o lance em câmara lenta, com desvio ou não, a bola está na mão dele. Ele está inteiro na bola. Você não pode dizer que houve ali um desvio para lá e para cá. Ele perdeu o time da bola. Ele perde o time da bola. E tenta trocar de mão. Ao tentar trocar de mão, porque o correto é o quê? Mão esquerda espalmada para tentar a defesa. Quando ele faz um movimento com a direita, é porque ele tentou trocar de mão. Perdeu o time da bola. Ali não era a bola para salto. Aquela famosa bola de segurança, Betão. Que o goleiro pega e levanta as mãos aqui, bate para cima, ela cai no escanteio, segue o jogo. Lance do Azuris agora. Ele falha duas vezes. Duas vezes. Falhou contra o Azuris no seu posicionamento, principalmente. Ele estava adiantado. Está? Estava adiantado. A bola foi mais fraca do que a de ontem. E a de ontem, apesar, como disse o Alberto, do mérito do batedor, 106 km sem uma velocidade, só que, gente, você é repórter. Sua função é reportar. Se você não reporta, para quem então está te pagando para a função? A função dele é ser goleiro. Se ele não defende, o que é que vai ser feito? Entendeu? Essa é a grande questão. Vem um atrasalado. Então, o que é que ocorre? Se ele, como goleiro, toda mão se assustar com um chute de média ou longa distância, que venha violento com velocidade, então ele vai deixar de ser goleiro. Ele vai ser zagueiro, lateral, atacante, meia, volante. Concordam? A função, infelizmente, ainda que ingrata, do goleiro, é ali para defender. Se não é para colocar ali para defender, bota qualquer... Eu faço a mesma coisa. Bota uma mão ali qualquer, a bola vai passar, eu vou dizer, poxa, não deu, foi rápida demais. Mas a função do goleiro, o treinamento do goleiro, a preparação do goleiro é para isso. Então, se ele não tem capacidade de fazer isso, alguma coisa tem que ser feita. Agora, tem uma variante interessante, que analisando a rede social, a gente acaba entendendo. Ah, vamos execrar o Danilo? Aí já é outra história. A gente entende que ele errou, está sinalizando o erro dele. Ainda, para mim, não é para se questionar a titularidade. É sim, para ele entender que errou, porque, assim, ontem, ao invés de falar da torcida do Vasco, que é direito da torcida do Vasco, Vasco tinha 44 rodadas sem adentrar no G4 de série B. 44. Ele vem, consegue entrar contra o atual líder da competição, bate o líder da competição, fez promoção, todos os ingressos vendidos. Espera aí, o torcedor de lá é bestalhado, é só o torcedor do Bahia que pode comemorar. O torcedor do Vasco não pode, está no direito dele, gente. Ah, porque a festa, claro que tem que fazer festa, bateu no líder com o gol do goleiro. O goleiro falhou, então tem que comemorar sim, ele não pode criticar isso. Quando a torcida do Bahia fez festa porque ganhou do Londrina de 4, ele reclamou? Quando não ganhou outros jogos importantes, ele reclamou? Então, assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se ele falhou, tem que olhar o vídeo, reconhecer que falhou, é o peso da bola, ele tem que treinar. Gente, quem bate forte aqui, quem bate forte é Rezende, quem bate forte é Patrick. Patrick, chuta 20, irmão, sem barreira. Para ele se adequar à velocidade da bola, ao time da bola. E não está procurando, como diria meu amigo Leonel, chifre em cabeça de cachorro. Olha, a gente tem, volto com você, Jota, a gente tem agora uma fala do Guto Ferreira sobre o Rodaega, porque a gente já tinha a expectativa de que ele pudesse, talvez, voltar contra o Vasco nesse jogo de domingo. Acabou não acontecendo, mas essa volta dele é iminente e talvez chegue para resolver esse problema do ataque do Bahia. Vamos ouvir o treinador Tricolo. Tudo é um processo, nós temos aí cinco dias para trabalhar em cima dele. Ele ainda não fez nenhum treino com o grupo, deve fazer alguma coisa essa semana. E aí a gente vai conversar para ver, primeiro, se ele vai ser liberado nessa partida. Depois, vai ser liberado, tem condições de jogar o quê? Quando? Quanto? E até para montar a estratégia do que nós vamos ter contra a Ponte. Se tiver ele, é uma situação. Se não tiver ele, é outra situação. Mas tudo isso vai passar aí pela semana de trabalho. Pois é, e quem sabe contra a Ponte Preta a gente já tenha de volta o Rodaega. A gente já falou de alguns jogadores do ataque do Bahia que estão criando bem, mas pecando na hora de finalizar. Quem sabe aí com o Rodaega no meio deles a coisa possa funcionar, né, Jota? Passou da hora de voltar, né? Passou da hora. Tudo bem que tem que ter todo o cuidado. Tem que ter o cuidado para voltar na hora certa. A gente entende isso, mas já passou da hora de voltar. E aí, o que eu ia falar, você até me deu esse para-choque bem feito. Que é justamente sobre isso. O Beto falou na questão do repertório. A gente tem cobrado, é verdade, o Beto tem que mudar o repertório tático dentro do jogo, em determinadas situações. Mas na questão do Rodaega, principalmente, porque o Bahia teve que mudar esse repertório. E quando ele voltar, vai ter que voltar para jogar sabendo que tem um Rodaega. Claro que ele não é aquele cara fixo, mas ele faz muito bem o atacante fixo, que faz o pivô, que segura a bola, que deixa chegar um meia, que deixa chegar um outro atacante pelos flancos. Mas esse Rodaega precisa ter uma condição de jogo que dê a ele a oportunidade de ter esses meninos que aí estão, com a velocidade que ele tem, que o Bahia possa propor um jogo mais ofensivo, para que o Rodaega faça o que ele sabe fazer bem, dentro da área finalizar. Eu acho que a gente falar dele é lugar comum. Porque ele é tão inteligente que, perceba que em várias partidas, ele se adaptou ao que o time propôs para ele. Correto. Teve partidas que ele ficou fixo, porque ele entendeu que ele fixo faria um pivô, uma parede e teria mais chance. Teve partidas que ele saiu para fazer esse pivô e essa parede cá fora, trocando, sendo aquele homem do 1-2, preparando jogada para ele bater de fora da área ou para quem estava tabelando com ele bater. Ele é muito inteligente, ele sabe se adaptar à condição que o jogo oferece para ele. E acho que ele vai ser importante justamente por isso. Que ele não é aquele atacante que diz assim, poxa, ele é um centroavante paradão. Não. Mas se botar na área e ele estiver parado, ele sobe e faz. Ah, mas ele não se movimenta. Ele se movimenta, sabe sair, sabe driblar, passa muito bem entre linhas. Então, assim, ele é um cara que, não sei se o termo é esse, Beto, ele é adaptável ao jogo que propõe para ele. Ele é um jogador extremamente versátil. E é um jogador com experiência larga e com capacidade. É difícil você ter num centroavante. Nós falamos, por exemplo, do Rian, que é um garoto. Mas a característica dele é aquele jogador de área, fixo, de pouca mobilidade. O Rolga Ega, eu falava isso, inclusive, quando o Gilberto, alguns amigos, dizem assim, é louco, ele tem muito mais... E na minha concepção tem, tecnicamente. O Gilberto é um jogador que não se contesta, mas ele tem variações. E ele, inteligentemente, quando vê que a coisa não está chegando, ele se movimenta, ele cai do lado, ele sai. Ele não vai chutar da entrada da área. define bem chutando, passa bem, sabe ver o companheiro livre. Ou seja, é um jogador importantíssimo. Agora, lógico que dentro do elenco, como aconteceu agora, aí tem que ter jogadores para suprir essa ausência, mesmo que não com a mesma técnica ou a mesma característica, mas jogadores que realmente definam. E ele faz falta e muito. Agora, como o Jota falou, nós queremos a volta dele, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, e aí vem a questão da fisiologia, da parte médica, para que não antecipe a volta. Ele teve uma lesão, o 2, que tem 25 dias de recuperação. Exatamente. Não é fácil. E aí vai que você implementa uma carga inadequada, antes dos 25 dias, de consolidar a lesão, de ter já tudo certinho. E aí, o que é que acontece? Você vai prejudicar, vai botar o cara para jogar, porque você tem a necessidade, o cara vai re-lesionar, que é pior do que a lesão. A re-lesão, a recetiva aí, é com 36 anos. Então, assim, a re-lesão é pior do que a própria lesão. Ainda mais lesão muscular. A dele foi grau 2. Você vê, o Davó, por ser garoto, teve uma grau 1, eram 10 dias. No décimo dia, ele estava em campo jogando. E contra o CSA, ele jogou em uma terça, contra o Azulis, 20, 15, 20 minutos. E na sexta-feira, quatro dias depois, jogou a partida toda. E tranquilo, tendo a mesma lesão. Só que a dele, grau 1. A do Rodalhega, foi grau 2. Então, o tempo de recuperação é maior. Você trouxe um ponto legal sobre os jogadores jovens, mas também tem a questão da oscilação dentro de campo. A juventude leva um pouco de oscilação também desses jogadores. E a gente também tem uma fala do Guto Ferreira, que está bem aqui, falando sobre a oscilação desses atletas no elenco tricolor. Jogadores vão oscilar, até porque nós temos alguns jogadores de qualidade, mas ainda, no processo de maturação, e tem outros mais maduros. Os que são mais maduros, eles estão conseguindo repetir jogo a jogo um bom desempenho. E aqueles que estão em processo, mesmo tendo qualidades, eles vão oscilar um pouco. Por quê? O cara faz um bom jogo, no outro jogo vem mapeado lá. Aí os caras montam estratégia para tentar brecar. Por quê? Porque ele faz toda a diferença. Um jogador que eu tenho certeza que tem sido muito mapeado, e que os caras não têm conseguido brecar ele, é o Daniel. Graças a Deus. Só que para a partida da ponte, nós não teremos ele que tomou o terceiro cartão. Então, cada jogo é uma história, cada situação é uma, e nós temos que estar o tempo todo buscando fazer melhor, o tempo todo buscando vencer, não importa quem, não importa quando e onde. Vai ter momentos que nós vamos chegar e vencer esse perfil de adversário também. Vencer não só dentro de casa, vencer fora de casa. Vai chegar esse ponto de maturidade da nossa equipe. E o clube está trabalhando também, buscando situações de melhorar o plantel, com características que possam, num momento como esse, agregar valores ao grupo. Pois é, a opinião do técnico Guto Ferreira, mas queria saber aqui, no meu trio de comentaristas também, a gente já estava soltando alguns nomes aqui em off. Assim, duas situações que Beto conhece muito bem, porque conviveu com esse atleta. O Marco Antônio é um jogador interessante, que no Botafogo, Anderson entendeu o quão ele renderia sendo livre para flutuar direita, esquerda, por dentro, por fora, vezes por dentro, vezes por fora. Passa, ele tem um bom passo, ele foi contratado por isso, na Desportiva Paraíso. Ele deixou os olhos de todo mundo na Copa São Paulo, sim. Ele era um meia atacante, que horas ele era atacante, horas ele era meia. Então, assim, o Marco Antônio, na ausência do Daniel, pode ser esse homem. Tá? Outro que eu vejo com caracteres que pode fazer essa função, o Hildo. É um jogador muito consciente. Apesar de ser um driblador, um quebrador de linha, ele também joga por dentro. E aí é que vem a grande incógnita. Rodalheira volta. Ele voltando, obviamente, o lugar é dele, e na minha cabeça surge da vó no extremo, Hildo no outro e Marco por dentro. Ou vem a grande surpresa, que ainda a gente não viu jogando, e pode surpreender, porque no Criciúma eu vi em alguns jogos e foi bem. O Varley, o Varley como meia, meia atacante, mas meia, foi bem no Criciúma. Vamos aguardar para ver se ele é pet e estreia, enfim, com a camisa do Bahia. Vale lembrar que tudo isso que o Barão está colocando aqui é pela ausência que a gente vai ter. De Daniel. De Daniel, porque Daniel teceu o cartão amarelo e, portanto, é o desfoque certo contra a equipe da Poitiers. Jogador muito importante também, né? Porque o cara não mete a mão no rosto, ele está com o braço fazendo um movimento natural e ele poderia contemporizar sendo um hábito FIFA, que ontem foi muito mal, de muita má vontade com o Bahia, inverteu diversas faltas, aplicou cartões em lances idênticos para o Bahia e não para o Vasco. O jogador do Vasco dá um puxão no Luiz Henrique, ou é no Resende, faz a falta para evitar o contra-ataque e ele sequer deu cartão. O jogador do Bahia, só porque puxou, ele também deu cartão. Então, para mim, os critérios estabelecidos ontem pelo Rafael Claus foram equivocados em demasia. Eu acho que até a falta que originou o gol, cá para mim, eu tenho um... Eu tenho um... Para mim é um...